Caralho, DJ Felipe, olha essa mina, moleque, sentando daquele jeitinho, ó Solta aquele pontinho pra ela mandar pra ela assim, ó, assim Senta aqui, cá vem, senta aqui, cavale Essa é nova, é lançamento pras mina, quica demais Meu Deus, que coisa maluca, joga essa bunda pra trás Senta aqui, cá vem, senta aqui, cavale Olha só, DJ Felipe, essa mina está demais Meu Deus, que coisa maluca, joga essa bunda pro pai Senta, senta, senta aqui, cavale Senta, 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 senta aqui, cavale Caralho, DJ Felipe, essa menina está demais Meu Deus, que coisa maluca, joga essa bunda pra trás Senta aqui, cá vem, senta aqui, cavale Senta aqui, cá vem, senta aqui, cavale Essa é nova, é lançamento pras mina, quica demais Meu Deus, que coisa maluca, joga essa bunda pra trás Senta aqui, cá vem, senta aqui, cavale Olha só, DJ Felipe, essa mina está demais Meu Deus, que coisa maluca, joga essa bunda pro pai Senta, senta, senta aqui, cavale Senta, 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 senta aqui, cavale Caralho, DJ Felipe, essa menina está demais Meu Deus, que coisa maluca, joga essa bunda pra trás Senta, 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 senta aqui, cavale Senta, 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 senta